Olá pessoal aqui é o Claudio do canal e como vocês viram na live gameplay com iogurte mas não tinha iogurte mas como vocês viram lá na gameplay com iogurte eu chegava no chefe dessa parte aqui que é tipo um fantasma, é tipo o vingador do... é tipo o vingador da caverna do dragão né só que muito difícil mais difícil que o vingador e eu não tava conseguindo jogar bom eu arrumei uma forma que me facilitou a jogar é apertar o botão que por exemplo você você tá olhando pra cá aí você aperta o botão de travar vamos dizer assim né trava entre aspas trava luta vamos dizer assim trava luta é e aí você fica travado olhando o chefe o tempo todo e aí isso te facilita aí para um lado aí para o outro a desviar dele a bater nele e apesar que eu usei a que eu usei os dois as duas energias né para encher o sangue para quando estiver quase perdendo você enche a energia com um botão de qual o botão que enche energia a seta para baixo o teclado é o F e aí eu consegui passar dele pois é primeiro chefe consegui passar o meu chefe e agora eu tô indo aqui para a segunda tela pois é olá fico feliz em ver que você conseguiu obrigado porque olha foi foi complicado seguinte peço desculpas por infligir essa situação tomada para você mas foi necessário olha só o primeiro chefe é completamente difícil é bom esse jogo é um ponte né para quem não conhece o ponte prazer ele é nativo do Linux ali em cima vocês estão vendo que tá olhando com vulcan não tente o OpenGL nem vou dizer como é que faz para você ativar o OpenGL mesmo não vale a pena trava o computador pois é trago o computador aqui eu não quero nem tentar de novo bom aí aí foi isso consegui passar dele tô comemorando é isso mesmo estou comemorando porque olha sinceramente e vou pegar o save desse jogo vou guardar vou guardar porque foi muito complicado arrumei um jeito mais fácil de de derrotar ele mas foi mesmo assim foi difícil deixa eu passar logo isso aqui que tá falando pra caramba vamos quem sou eu está acontecendo porque não posso te ver eu tenho que falar isso mesmo você é um ser humano recém-nascido portanto imune a isso sofrimento por milhares de ângulos quer dizer eu sou um mortal né o que vai acontecer eu devo passar a eternidade de percolar vamos ver depois eu leio isso e quem tiver não tiver o jogo lê aí quem tiver o jogo chegando aqui lê eu entendi você espécie perfeita há muitos rumores a frente mas eu criei forte agora eu devo partir esta é talus principal eu te criei eu quero saber que barulho é esse bom então tá então agora vamos para a segunda tela vamos jogar nada de historinha não quero saber que história por enquanto não quero saber história o onicubo trans posição aí ó esses negocinhos aqui ó é para saber é tipo uma informação equipe programas no onicubo usando através do menu nun entendi olha lá para baixo vamos botar para cima equipar o onicube o que seria o onicube o que seria o onicube e para baixo é para encher será que é um tipo de ajuda deseja viajar para o observatório sim, na segunda tela vamos lá que maravilha bom, então a live que eu fiz lá no canal se eu grava o Linux Brasil teve continuação a esse vídeo aqui bom, para quem ainda não sabe Hello Hello Point aí o botão é bom jogar com controle que aí você pode os programadores do jogo fizeram para para que você possa jogar 100% com controle de Xbox porque vale mais a pena observatório dá para ler aqui? não dá para ler aqui também não se eu cair aqui eu acho que eu vou para ler agora provavelmente não deve ser para cair ali mas tem um bichinho aqui eu não sei para que tem que bater nesse bicho mas vamos bater nele vamos dar uma corrida aqui peraí tem uma sala aqui isso mesmo tem uma sala aqui tem uma sala aqui que eu posso descer peraí mas aí vamos subir nele vai que tem uma coisa lá em cima primeiro é uma câmera? não é um bicho ai 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 espero que não venha bicho que atire porque os bichos que atiram são cavados os bichos que atiram eles são cavados vamos lá correndo correndo olha ganhei folha salinha aqui salinha não é salinha ganhei folha mas aí eu não posso cair aqui não posso não não posso cair aqui ai corri para cá não posso cair ali tem que tomar cuidado com o mural se não cai vamos explorar aqui hum ali que cai olha tem que pular pegar carbono refinado ai 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 que medo aqui não tem nada ainda pode não que medo aqui não tem nada subir ali peraí ver se ver se tem um apoio aqui ela ainda está trancada vamos subir pode ser que aqui é futuro tá pessoal o elevador é muito legal olha padrão D olho 3 5 4 4 4 0 3 5 8 5 5 4 4 0 3 5 8 5 5 4 4 0 3 5 8 5 vai ser uma cena ai meu Deus vai ser uma cena vai ser cair maior vai ser 4 4 0 3 5 5 vai ser 4 4 0 3 5 5 vai ser 4 4 0 3 5 vai ser 5 consegue ter uma trancada agora não tem nenhuma cena por enquanto não apareceu nenhum inimigo vamos descer vamos descer acho que não tem nada pra cá está trancado tem muito o que fazer apesar que tem olha lá se abrir ali tem dois negocinho está trancado vamos descer vamos descer de repente a gente tem que voltar aqui aqui não tem escada tem? meu Deus hum aqui é outra parte aqui eu volto para aquela parte que eu estava olha putz olha vamos para ali aqui ó pular não vai que não tem nada aqui olha como é que eu faço ah tá vamos para aquele outro lado não tem aqui não vamos para aquele outro lado lá vamos lá vou lá né vai que é vamos 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 ver essa escada aqui que faz descer não tem outro lugar para descer só aqui se tem mais alguma coisa aqui não tem que explorar tudo né você não conhece não sabe ainda fez um barulho diferente não tem par tem um negócio para pegar aqui ó axioms opa vamos ver se tem alguma coisa aqui não opa dá para descer ali ai meu Deus pera 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 eu não sei para que serve bater nisso mas não bater se eu peguei que serve mas não vai trazer não ó tem uma escada que leva para cá que eu não sabia ó ah ah tinha uma escada aqui eu não sabia vamos para o outro lado vamos descer já que o drag tem que fazer isso descendo corre acho que tem que apertar aqui ó mas antes deixa eu pegar as outras coisas pode ser que eu não consiga pegar os outros troços depois ninguém sabe ó editor de arma editor mas não tem arma não tem gente não tem? ah editor de arma eu quero que me a arma atire, cara escudo Eu quero que o escudo, não dá para fazer nada, não dá para fazer nada, vamos ver a outra, a coluna é uma arma, força é 65, 1, 3, vou botar isso aqui, ganhou mais força, confirmar o Y, conquista alcançada, surge, poder surgiu, vamos ver se dá para editar, outra, vamos ver o escudo, o escudo não tem nada, vamos ver a coluna, caramba, olha a força que a coluna ganhou, caramba, vamos trocar de, olha que interessante, ganhei um capacete, ganhei uma armadura, ah moleque, ganhei um gauntlet, uma manota, ganhei, pô, mas agora eu estou completo, ah moleque, agora eu estou doce, agora eu fiquei doce, ah moleque, é mas agora eu estou mais lento, agora eu estou mais lento, Jesus, não, dá porque eu estava no menu, peraí, ah dá para ter que descer, mas antes deixa eu, agora eu estou completo, olha lá, ah moleque, vou mandar até um, hum, me dá até uma emojia, me dá até uma emojia, como é que é uma emojia, como é que é uma emojia, mas o que é esse escudo, não sei, é, é, é mesmo, publicar convite, não, é, é, eu acho que é aqui, lá, não, espalhar aqui, para saber como está aqui esqueci esqueci como é que faz aqui? como é que faz aqui? como é que faz aqui? ah tá, provoca bom então, eu vou falar não falar não no só para isso conquista alcançada evento do horizonte olha lá, que bonito olha que bonito, agora é só eu vir aqui ah conectar que bonito, agora eu venho aqui transportar os vagas calma ai, consumir os negocinho tem que consumir os negocinhos para poder infundir transportar os vagas pera, pera, pera a vida deixa eu ver, eu só tenho um hum, só ganhei um negocinho então vamos botar na força só que vou botar mais força ai para poder matar os inimigos cara, vai transportar? calma ai deixa eu ir aqui embaixo eu estou ouvindo barulho pera ai, deixa eu ir aqui embaixo pegar um negocinho pegar um negocinho ai, espada larga ai, eu posso trocar com a espada ai, um negocinho estação técnica opa processar recursos imprimir modelo desmontar restos restos de carbono partículas de carbono carbono refinado A partícula de carbono e a resta de carbono, vou botar um negócio aqui, isso, maravilha. O primeiro modelo? Espada, vamos trocar a arma. Ah, não, não tem espada, vamos trocar para essa espada, peraí, 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 65, caramba, isso aqui está com 140, de força. Que isso, Jesus? Ah, isso aqui deve ser muito pesado para andar. Olha lá, olha lá, como é lento. E como é que bate com esse troço? Jesus Cristo, não tem como. Vou ficar com isso aqui mesmo, até eu conseguir. Hum, na espada tem um físico mais... 60 segundos, vamos ficar com essa aqui mesmo. Vamos ver o que é isso aqui, nada. Vamos aqui para subir. Espera aí, deixa eu ver o que está falando aqui. Espera aí, não é a culpa, né? Vamos impressionar. Alumina, fiação nervosa, pulso mineral e um para o gelo. Não dá para ir. Não dá para ir. Vamos correr para aquilo lá, até. Não dá para entrar ali. Mas é aqui. Pelo amor de Deus, abre essa porta. Tá, vamos agora. Ixi, maria ali. Foi eu não. Hum, para ir para ali não dá, né? Cuidado. 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 Tem que... Meu Deus, olha quanta coisa para ler. Espera. Vou ler tudo em alto. É algum. Durante uma tempestade de acreção, podem aparecer ordens de inimigos assim como entidades demoníacas poderosas. Segurar comigo e aparecer nos céus, os inimigos ficarão mais poderosos e deixarão recompensas melhores. É necessário conhecimento de equipamento técnico e resistência. As armas de fogo são aprimoradas como conhecimento. Tá, chega. Vamos para o outro lado. Espera aí, acho que dá para abrir aqui. Cuidado. Cuidado. Vamos. Um ralhado. Espera aí. Olha ali onde tem um troço. Eu não vou descer ali para ter um... Acesso e negado. Ah, então vamos embora. Onde que tem aquele quadro... Aquele... Aquele troço para pegar. E aí? Vai para descer, não? Tá, não. Tchau. Vamos transportar ali. Vamos lá. Quem sabe volta aqui, né? Quem sabe volta aqui, né? Quem sabe volta aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. Um... Aqui é transportar usuário. Talvez seja... Ah, para outro compartimento. Só tem um lugar para ir Ah, mas aí Eu volto para a tela anterior Eu volto para a outra tela? É isso? É, deve ser Bom, então vocês viram como é que é Vale muito a pena Adquirir esse jogo Opa Mas aí é aquela Primeira tela Caramba, sabe que eu consigo matar aqueles caras facilmente? Não sei Não sei, só sei que Mas aí, esse aqui é igual aquele Ah, pelo amor de Deus Ah, de repente Tem coisas que eu consigo abrir, não? Pode ser que sim Vamos, vamos, vamos Para lá Para lá não tem nada, né? Vamos ver se tem outro lugar para ir Não tem outro lugar para ir Não tem outro lugar para ir É só aquele, olha Não tem outro lugar para ir É só aqui mesmo Ó, então tá Provavelmente sabe o que tem que fazer E lá na Caramba, mas aqui Tem embace É um lugar embaceado E aí, o cara já me viu, cara E é isso aqui Putz Eu vou ter que fugir Eu tenho que correr Ah, meu Deus A caveirinha Putz Ferrado, hein? Eu perdi Perdi Eu tô resistente para ela, né? Ai, meu Deus Céu Eu não tô resistente, né? Por que você não vem, minha filha? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu quero ir Não, tá Vem logo que não deveria Ah, pela merda Caraca E aqui Não, aquilo é verdade Agora tem que fugir Que tá vindo Tá vendo? Ele já nem sai Não é porque eu tô aqui Vem, meu filho Vem Vamos ver se... Isso Nosso fino a se... Cando 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 não sei se ele pula para casa lembrei de um mas não tem muito o que fazer autor pro pro gílio eu posso dar uma arma como eu derrotei o primeiro chefe eu fiz isso aí fico olhando só para ela mas eu morri aí eu não sei de onde que eu volto aguinha, aguinha, aguinha difícil, muito difícil mais difícil que Dark Souls até porque Dark Souls já todo mundo já sabe como é que como é que passa caramba eu voltei daqui o que faz voltei daqui voltei daqui peguei aquele elevador tem alguma coisa para ver será que tem alguma coisa aqui para fazer? interagir tecnologia bem vendo estamos caramba caramba aqui este numero ele vai caramba caramba Agora deixa eu pegar o print que eu fiz, pegar o print, ah olha o Andrade aí, pegar o print, faça o print, faça o print, acho que é isso aqui, cinco, quatro, cinco, cinco, quatro, quarenta, três, cinco, oito, cinco, cinco, quatro, quarenta, um, não, não tem a ver não, cinco, quatro, quarenta, cinco, cinco, quatro, quarenta, três, cinco, o padrão B, então não, um, um de três, um, nada a ver, e deixe conhecido, deixa quieto, aproveite sua estadia, não sei o que fazer, será que tem que voltar lá, no começo, onde o cara te dá o poder, talvez sim, não sei, vamos ver, olha como sua prova está agora, meu filho, você veio daqui, o início aqui, o início aqui, o início aqui, o início aqui, aí vai, aí vai indo, aí vai, aí vai os temos camaradas, tem que fugir daqueles guardas, porque eles são muito problemados, aí vai vai ai meu Deus do céu só já vi a já vi a caveirinha a caveirinha está me procurando não vai correr não olha lá fala sério já me viu olha lá olha lá a caveirinha vai vir atrás de mim a 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 o 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 a 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